Bom dia, obrigado. Eu sou Milo, Milo Mariano, sou um ativista. Uma vez eu estou parado ali a falar sobre deslocados, não quero ser deslocado, farei ali, farei aqui. Eu trago esse papel e saiu essa manhã, recebemos essa manhã. Esse papel aqui é para suportar a candidatura do Benalto. O que é isso? Ele precisa, ele tinha ido ao Congresso, vocês viram, foi proibido de entrar no Congresso, porque ele sabe o perigo que ele traz. Então, como ele foi negado em fazer parte do Congresso? Ele sozinho, se está, ele quer concorrer bem caga. Morre partido, bem caga. Por isso eu não estou de nenhum partido. Eu não estou a falar nada de partido, estou a dizer nome do Benalto. Ele quer concorrer, mas para concorrer, ele vai precisar de suporte de cada província. E em cada província precisam ser 10 mil assinaturas, 10 mil pessoas que devem entregar o número do cartão de eleitor. Pode não ser vocês a preencher, eu posso preencher issozinho. Vou colocar os números, o nome da pessoa e a pessoa vai assinar aqui. Eu pessoalmente vou levar esse papel para o registro. Eles sabem da existência desses documentos. Então vão dar carimbo. E se dar carimbo, nós levamos o papel. Depois de acumularmos muitos, vamos levar no aeroporto. No aeroporto ele vai receber lá em Maputo. E depois vai submeter à Comissão Nacional de Eleições. Por isso vim procurar saber se vocês também querem ou não apoiar a ele. É como um cidadão qualquer. Obrigado. Pronto. Já conseguimos as 10 assinaturas. E assim vamos meter agora o notoriado. Obrigado. Não sei. Pronto. Já está. Conforme já está carimbado o notoriado de Cabo Dancado, PEMBA. E agora vamos devolver os cartões de eleitor aos apoiantes do Júnior Seminário.